Fala, futuro Guarda Civil Municipal, tudo bem com você? Olha só, reafirmando o compromisso do Elite 1000 em estar junto com você durante todo o seu concurso, desde a inscrição até as próximas etapas, te preparando para o exame intelectual, te preparando para a parte física, te preparando para o concurso como um todo, eu vou agora te mostrar como que você faz a sua inscrição no concurso, beleza? Primeira coisa é que se você for no link lá, que está no edital do seu concurso, você vai dar aqui em uma página que na verdade não existe, isso é absolutamente normal, às vezes isso acontece, eles não atualizam o edital, não tem problema algum, tá? O que você faz? Você vem aqui no site, você vai entrar diretamente no site da Sebrasp, que é o sebrasp.org.br. Se você colocar no Google também, você vai achar com bastante tranquilidade, tá bom? Então, sebrasp.org.br. Você vai vir aqui em concursos, inscrições abertas, tá bom? E aí, ó, você já vai ver vários concursos aqui que estão com inscrições abertas, você vai vir aqui em Prefeitura de Boa Vista, guarda, clicar em Mais Informações, tá? Tem algumas informações aqui e tal, nada muito relevante para você nesse momento, você vai clicar aqui em Fazer Inscrição, beleza? Se você já fez algum concurso da Sebrasp, você muito provavelmente já tem o seu cadastro, você já tem aqui o seu cadastro feito. O que você faz? Ah, Tiago, eu não lembro minha senha, eu não sei como entrar aqui. Você bota seu CPF e clica aqui em Esqueci a Senha. E aí, eles vão mandar para o seu e-mail um procedimento para você redefinir a sua senha, tá bom? Isso caso você já tenha feito um concurso da Sebrasp. Mas se você nunca fez concurso na vida, nunca fiz um concurso da Sebrasp, Tiago, não tem problema, você vai vir aqui, ó, em Não Tenho Cadastro. Clicou aqui, você vai colocar seu CPF, você vai colocar o seu CEP, vai enviar, e aí já vai abrir a página direto para você fazer a sua inscrição. Aí você vai colocar lá seus dados, seu nome, seu CPF, qual o seu nível de escolaridade, tá bom? Você vai colocar lá certinho quais são as suas informações e vai fazer a sua inscrição gerando o seu boleto. Quando você gerar o seu boleto, fique atento, porque você tem que pagar ele até a data de vencimento. Quer um conselho? Paga ele o mais rápido possível e cuidado para não programar o pagamento do boleto, tá bom? Tenta pagar ele o mais rápido possível, porque você já se livra disso, tá bom? Você já fica tranquilo, aproveita que a gente está nesse momento no começo do mês, de repente você vai receber seu salário, paga já rapidamente, tá bom? Beleza? Para você se livrar disso. E eu quero te mostrar também o seguinte, cara, né? Para você que ainda não é aluno do Elite 1000, para você que ainda não aproveitou essa oportunidade, para você que não está se preparando ainda com o Elite 1000, olha só, você vem aqui no nosso site, elite1000.com.br, vai em carreiras policiais, tá? E vem aqui, ó, em guarda civil municipal. A gente já está com nossa lista de espera para outros concursos aqui também, ó, o CFST dos Bombeiros, o CFO, mas você vai vir aqui, ó, em GCM. Cara, dá uma olhada aqui no nosso curso, dá uma olhada aqui na nossa proposta, dá uma olhada aqui no valor que você vai pagar para estudar com a gente, um curso que já está completo, um curso lá, que você já vai ter suas aulas teóricas, já vai ter aulas de exercícios, já vai ter aulões no final de semana para você tirar suas dúvidas, teremos simulado pré-prova, a gente tem uma mentoria pós-edital lá para você, e cara, você tem um programa de 30 semanas de treinamento para você se preparar para o seu teste físico, um curso completo. completo, aqui, ó, olha o valor, se você dividir em 12 vezes, você vai pagar menos de 40 reais por mês, é um valor extremamente acessível, tá bom? Então dá uma olhada aqui no nosso site, dá uma olhada aqui também, ó, na nossa equipe de professores, tá, uma equipe seleta aqui, muito boa, para te preparar para esse concurso, porque com certeza é uma excepcional oportunidade para você, não deixe essa oportunidade passar. Tranquilo? Então, espero ter te ajudado nesse vídeo, um grande abraço, fica com Deus e fé na missão. Tchau, tchau!